Um jovem foi preso em flagrante suspeito de roubar a bicicleta de um pedreiro na capital. Vamos ver a matéria. Segundo os policiais do primeiro batalhão que registraram essa ocorrência, o adolescente teria cometido um delito nas proximidades do bairro Olaria, na região central da capital. Já nas proximidades da avenida Campos Salles, o jovem furtou uma bicicleta de um rapaz que trabalhava como pedreiro em uma obra naquela região. De acordo com os policiais, o jovem com apenas 17 anos não tem passagem pelo sistema prisional. Ele foi pego em flagrante após um outro crime que ele tinha cometido e na fuga. A bicicleta que o Eduardo Lima mostrou para vocês foi o motivo ao qual ele está aqui na central. Ele pegou essa bicicleta no momento da fuga de um rapaz que estaria trabalhando em uma construção civil. Um colega de trabalho do pedreiro viu o exato momento em que o adolescente saiu em disparada com a bicicleta pelas ruas do bairro. Logo de pronto, populares conseguiram apreender o menor e acionar uma viatura da polícia militar. Eu estava trabalhando, aí ele chegou, ele e outro rapaz, aí anunciaram, né? Eu ia levar a bike, aí sem momento algum a gente mostrou esboço nenhum, e ele pegou e saiu. Aí foi na hora que o meu chefe entrou no carro e foi atrás dele. Onde é que foi que aconteceu isso? Foi do corpo de bombeiro, na Copo Salles. Aí pegou, a gente foi atrás dele. Aí que chegou lá, ele já estava abordado lá pelo meu chefe. Aí a gente pegou e segurou meio lá, mas só que como foi muita população, né? Aí o pessoal não deixou a gente fazer muita coisa com ele. Essa é a primeira vez que acontece contigo? Ele estava fugindo de outro roubo. E tinha ele e outro rapaz que estava fugindo de outro roubo. Tinha roubado uma mulher, né? O outro estava com a arma. Aí eu acho que aconteceu alguma coisa de errado lá e eles se separaram. Primeira vez que isso acontece contigo? Primeira vez. Primeira vez. No corpo de bombeiro ainda. Também que pegaram, né? Graças a Deus, né? Porque senão... Após ser capturado, o adolescente foi levado até a central de flagrantes, onde ficará à disposição da justiça. Bom, e ainda tem a Vivi está... Olha, olha aí, mais jovem, né? Mais jovem na mesma situação. 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 Obrigado.